oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil to trazendo novamente pra vocês aqui ta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aquele ultra mega power blast super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer e finalmente chegamos ao décimo terceiro jogo dessa primeira fase a fase de ida depois que a gente fazer todos os jogos de ida vamos fazer os jogos de volta e ainda estamos na fase de ida e esse é o décimo terceiro jogo falta só mais três jogos pra gente acabar essa fase de ida e começar a fase de volta e hoje vamos conhecer os times que iremos jogar hoje bastante like bastante compartilhamento clica no sininho aí rapaziada e comente bastante que ajuda muito e onde eu vou te dar para o time do inscrito dragon place no nome desse time aqui é johnson 11 ele vem com tema no gol karia kabe yama endo e kazemaru na defesa no meio de campo ele tem o hiroto e o endokeno e no ataque ele tem fubuki, goenji, someoki e taio então esse aqui é o time do inscrito dragon place no nome do time aqui é johnson 11 e a gente vai jogar contra o time do inscrito júnior senna o nome desse time aqui é lobo feroz e ele vem com zagomel no gol, shadow mais, menos, mais e montanha na defesa no meio de campo ele tem o dila, mark e iknozi e no ataque ele vem de goenji, fubuki e hiroto então esse aqui é o time lobo feroz do inscrito júnior senna boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar bastante comentário, clica no sininho aí rapaziada e vamos direto para a partida espero que seja mais um jogão como está sendo esses jogos dessa quinta temporada, só vamos vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos e vai começar a partida, vamos lá, vamos lá, vamos fazer a bola, vamos lá e a bola rale! a gente já toca a bola de brasil por um lado contra logistics tu vamo que vamo time fazerem a bola rolar vbovbo, endokino recebe a bola de atêncil para ataxe e já toca a bola põe sou meu que manda a bola pro danso e agora tenta dar o dribble dele, e não pega em ninguém mais mesmo aqui ele vem para cima do e se tenta carregar sua técnica Vamos partir para o ataque de Goenji. Será que vamos ter uma técnica subliminada? Não! Fogo máximo! Já vamos estrear o Zagomel aí, velho. E o Zagomel vem de alta vontade e defende o fogo máximo do Goenji. Já manda a bola para o contra-ataque que cai no pé de Kei do Fubuki. Vamos, Endokeno, pega a bola do nosso amigo Fubuki. Mas tem Kameyama para defender a bola. Já toca a bola para o Kariyaki e o Kariyaki já toca para o Hiroto. O Hiroto vem para o ataque. O Hiroto vem para o ataque. Vamos, Hiroto. E é desarmado, não. Vamos disputar com o Inkinji. Hiroto se dá melhor nessa disputa. Round Spark! Boa, Hirotinho. E a gente já toca a bola para o Fubuki. O Fubuki é desarmado pelo Montanha. Grand Cracker! Terremoto! Vamos, Kariyaki. A gente pega errado de a bola caindo em quem? No pé do Goenji. Goenji contra a Somioca. Somioca perde a disputa. Fire! Tornado! Huragão de fogo do meio de campo, velho. Pena que o nosso amigo Tema só tem level 3, né? Mão do Fantasma W. E a gente defende o Chute. Já toca a bola errado, não. A gente toca a bola para o Endo. Vamos, Endo. Vamos partir para o ataque. É desarmado! E a bola volta de novo no Endo. E o Endo vem nova, aliás, com o ataque, velho. Vamos que vamos. Pega nós, fi. A terra! Alta volta, gente! E defende novamente o Zagomeu. A bola cai no pé do Rei do Fubuki. O Fubuki passa por dois. Passa por três. Cadê a minha Zagomeu? Vamos, Cabeama. Cabeama está lá para defender. Montanha! Boa, Cabeama. Vamos tentar o contra-ataque aqui. O Endo recebe a bola. E vamos tentar o nosso canhão divino. Pega nós, pega nós. Canhão divino. Canhão divino versus alta voltagem. E defende novamente o Zagomeu está segurando tudo. E o Zagomeu está mostrando do que ele é capaz. O Endo está defendendo tudo. Agora é a vez do Hiroto. Viu para o ataque. Já passa pelo Zila. Mas é desarmado não. Vamos disputar contra o Fubuki. A gente ganha na disputa contra o Fubuki. E a gente ganha na disputa contra o Fubuki. E vamos tentar armar o jogo lá pela lateral com o Tayo. Vamos, meu parceiro. E a gente já dribla um. E já dribla dois. E vamos partir para frente. Meteoro cortante. Corte demoníaco. E a bola vai chegar fraca no Zagomeu. Armadilha elétrica. Só eu ou vocês também acham que esse uniforme ficou da hora no Zagomeu, velho. Esse uniforme de goleiro. Eu gostei pra caramba do Zagomeu com esse uniforme, velho. Vamos que eu preciso de alguém com o TP cheio. Senão vai dar muito tempo pra nós. Alguém, alguém. Ninguém com o TP cheio. Ok, ok. Hum, deu ruim. Boa. Já arma o contra-ataque aqui com o Fubuki. Vamos, Fubuki. Vamos, Fubuki. Vamos mostrar todo o nosso poder. O Nascimento. Alta voltagem. No, Fubuki. No, Fubuki. Defende o jogo. Se mantém 0x0. Estamos chegando aos 25 do primeiro tempo. E o placar continua 0x0. E o Sumioka aproveita o vacilo. E já passa pelas costas da Zaga. E vai tentar o seu chute combinado. URACÃO DRAGÃO. URACÃO DRAGÃO. E é gol. E finalmente a gente passa pela defesa indefensável do Zagomel. 1 para Johnson's Eleven do Dragon Play. 0 para Lobo Feroz do Junior Senna. 1 a 0. E lá vem o Hiroto. Vamos dar uma bola. O Hiroto se dá melhor. O Zagomel estava defendendo tudo, velho. Você é doido. Finalmente a gente conseguiu passar pelo Zagomel, mano. Eita. Que é nóis, pai. Vamos, 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 Kazemaru. E Kazemaru dentro do ataque. Será que a gente vai tentar o furacão Ter Hurricane com o Fubuki? Deu ruim. Eu vou disputar. Eu vou ganhar. Fujin no Main. Vamos fazer a bola rolar. Vamos fazer a bola rolar. É desarmado. Boa, time. Vamos, ai, caramba. Não vai passar, não. Boa, hein, Dokeno. Ai, quase, velho. Tocou a bola errada, mano. Vamos, Hiroto. E acaba o primeiro tempo. O jogo disputado. Esse é um jogo bem equilibrado. Deixa no comentário o que vocês estão achando. Até agora o nome do jogo foi Zagomel, velho. Que defendendo quase tudo, mano. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo. Um para Johnson's Eleven do Dragon Play. Zero para Lobo Feroz do Junior Senna. O jogo está truncado, o jogo está competitivo, o jogo está bem difícil. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo, porque o bicho está pegando. Deixa nos comentários para quem você está torcendo. Qual dos dois times vocês querem que ganha. Eu vou dar no meio aqui, ó. Vamos, Fubuki. A gente está desarmado pelo Enchilose. A gente volta a pegar a bola com o Hiroto. Vamos partir para o ataque. Vamos partir para o ataque. Boa. Queda Celestial. Queda Celestial. Ah, velho. De novo, mano. Terremoto. Alta voltagem, defende. Ih, eles tentam ir ao contra-ataque com o Fubuki. A gente precisa de alguém com TP. Não vai dar ruim. Ah, boa. Vamos, Kazemaru. Quem sabe agora a gente conseguiu fazer o furacão. Vem, Fubuki. Nos ajude. Ah, velho. Esse Fubuki está enchendo nosso saco, mano. Snow Engine. Snow Engine. Vamos, Kabe-yama. Faz alguma coisa. Boa, Kabe-yama. Montanha. Oh, louco. Meu Deus do céu. Vamos lá. Fogo máximo. Não, é Bacanixor. Bacanixor. Da hora. Faz tempo que eu não uso essa técnica. Eu vou começar a usar mais ela. Gotohandor. W. E o Tema defende o chute. O Tema defende o chute. Velho, ele é novamente parte do ataque com o Ken. O Endo. Vamos, Endo. Vamos tentar aterrar novamente. É desarmado pelo Dila. Não, velho. Eu apertei o botão errado. Sabia que eu tinha apertado o botão errado. Boa. Fogo cruzado. E o Tema defende o Fogo cruzado com o Fire and Up, mano. Mano, eu tava com o Fire and Up, mano. Ele defendeu, velho. Caramba, mano. O Zagomel tá muito roubado, velho. Na boa. Mano, ele defendeu eu com o... Mano. Rapaziada, deixa aí nos comentários se vocês acharem isso aí justo. Mano, eu não achei. Na humilde. Na humilde eu não achei, mano. Mano, foi um fogo cruzado, mano. Além do fogo cruzado ser forte, mano. Foi com o Fire and Up, mano. Meteoro fortante. E... Blade. Ih, defendeu. Pra quem não sabe o que é Fire and Up, galera... É, é, é... Essa... Tipo esse Ki do Super Saiyajin que fica em volta da gente quando a gente estoura a barrinha. Esse aí, ó. Que o Fubuco usou agora. Esse é o Fire and Up. E lá vem o Crossfire do time deles, velho. Mano, vamos lá. Vamos torcer pra Godohundoww defender, mano. Vamos, Fantasma W. E é gol! E pá! Tá partindo e deixa tudo igual. Um para Lobo Feroz do Junior Senna. Um para Johnson Z-Level do Dragon 3. Aos 20 do segundo tempo. A partida está empatada. Um a um, velho. O jogo... Mano, tá muito disputada essa partida. Esse é dois, tá muito boa, mano. Ganhão divino. Alta voltagem. Mano, o Zagomel tá segurando tudo. Absolutamente tudo, velho. Caramba, mano. O maluco... Mano. O... 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 Mais cruel foi ele ter defendido o Crossfire, mano. O Fire and Up. Não, não... Ô, louco, mano. O montanha vai passar por todo mundo. Vamos, Endo. Vamos tentar brilhar, mano. Vamos fazer a terra. Vamos tentar, né? Olê! É agora, time! A terra! A terra! É gol! Dois para Johnson's Eleven do Dragon Play. Dragon Play... Dragon Play. Um para Lobo Feroz do Junior Senna. Aos 25 do segundo tempo. A gente vira a partida. Lá vem o Hiroto. Hiroto, rouba a bola do Hiroto aí. Alguém... O Nascimento! Mano, eles adultos é mó da hora, né, velho? Vamos, Tema. Vamos, Tema. Mão Fantasma W. Gol! Epa! Tá partindo! É Toma lá da cá! É Toma lá da cá! Dois para Lobo Feroz do Junior Senna. Dois para Johnson's Eleven do Dragon Play, velho. Dois a dois, mano. Que jogo, velho. Que jogo legal. Tô gostando. Muito disputado. Muito bom mesmo, mano. Queda Celestial! Eita sem TP. E aí, tá sem TP. E aí, gol! Ae Ae Caramba Caramba Vamos game Ae Vamos endo Vamos endo Ae sai Sabia que ia dar ruim Não é o shadow Daemon koto E o shadow rouba Acho que essa é a primeira aparição Do shadow no jogo Goenge ganhou Mano Round Spark E Boa Carinha Boa carinha E a Boa partida Acabou E a Caramba partida Três Para Johnson's Eleven do Dragonplay Dois Para Lobo Feroz do Junior Senna Esse foi só o primeiro jogo Lembrando que ainda vai ter um jogo de volta Que jogão bom, que jogo emocionante Deixa no comentário que vocês acharam dessa partida Meus parabéns Dragonplay Que o seu dia você leva Você ganhou o primeiro jogo E para você Junior Senna O seu Lobo Feroz não desista Ainda tem o jogo de volta Seu time ainda pode se classificar Seu time também é muito bom E eu vou ficando por aqui rapaziada Muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento Eu vou ficando por aqui Até o próximo jogo Falou Tchau 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 Tchau